Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, nós celebramos hoje a solenidade da Toda Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Celebrar a maternidade da Virgem Maria é celebrar o título mais importante da Virgem Maria e não somente isso, o título do qual decorrem todos os outros privilégios da Virgem Santíssima. Santo Tomás de Aquino diz que a maternidade divina de Maria tem uma dignidade como que infinita, por quê? Porque ela está unida à pessoa de dignidade infinita que é o Verbo Encarnado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela é Mãe, mas ela é Mãe de quem? Ela é Mãe de uma Pessoa Divina e, portanto, exatamente por estar unida dessa forma extraordinária ao seu Filho é que nós ali vemos a grande dignidade da Virgem Maria. Agora, nós que sabemos que Maria é Mãe de Jesus Cristo, ou seja, Mãe de Deus que se fez Homem, também costumamos recordar e celebrar o fato de Ela ser Nossa Mãe. Quando a gente pensa, mas por que Maria é Nossa Mãe? Geralmente nós nos recordamos que Ela é Nossa Mãe porque aos pés da Cruz, Jesus olhou para São João e disse, filho, eis aí a tua Mãe e ao fazer isto, pronto, naquele momento, Ela se tornou Nossa Mãe. Mas se nós formos refletir e refletir verdadeiramente sobre esse grande mistério, nós chegaríamos à conclusão de que Maria Maria seria Nossa Mãe, mesmo que Jesus não tivesse realizado esse gesto ali, aos pés da Cruz. Por que isto? Porque pelo batismo nós somos membros do Corpo de Cristo, ou seja, Ela Maria é Mãe desta Pessoa Divina, Ela é Mãe de Jesus. Então, ao celebrarmos o Natal a oito dias atrás, nós celebramos o fato de que Deus se tornou Filho do Homem e agora nós celebramos o fato de que o homem, ou seja, Maria, se tornou Mãe de Deus. Esta realidade faz com que Jesus e Maria estejam unidos num tal mistério de amor que nós, ao nos associarmos a Jesus fazendo parte do seu Corpo, sejamos também filhos de Maria, ou seja, como diz São Luís, Maria Guilherme de Montfort, seria muito estranho que uma mulher fosse Mãe da Cabeça, mas não fosse Mãe dos membros do Corpo. Então, é evidente, seria uma monstruosidade, se Ela é Mãe da Cabeça que é o Cristo, Ela é Mãe dos outros membros desse Corpo que é a Igreja e, portanto, Nossa Mãe. Então, na realidade, o mistério da maternidade divina pede o mistério da maternidade universal dessa Mãe Santíssima, ou seja, exatamente porque Ela é Mãe de Deus é que Ela, então, é Nossa Mãe, porque, sendo Mãe do Cristo, nós que somos membros do Corpo do Cristo, nos tornamos filhos dEla. Por isso, celebrar este privilégio, esta honra, esta maravilha de Maria ser Mãe de Deus é celebrar também para nós um grande dom, sim, porque se Ela é Mãe de Deus que se fez Homem, nós somos filhos dela porque somos membros desse Deus que se fez Homem, somos Igreja e Maria é Mãe da Igreja. Ao celebrar Maria, Mãe de Deus, recordemos também, Maria, Mãe da Igreja, Mãe de Deus e, portanto, Mãe da Igreja, Mãe nossa, que maravilha que o Cristo tenha nos concedido com o Seu Natal uma Mãe tão maravilhosa assim. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.